E aí galera, nós na Fita TV, nós estamos aqui com o Lucas, um dos grandes mecânicos da Shimano Latin America, que esteve na Chapada Diamantina, naquele perrengue que foi a Clara Brasil 100K, Clara Brasil Raio do Brasil. Agora, por que que foi um perrengue, vamos explicar, foi um perrengue porque choveu pra carão uma semana. Choveu demais, a gente chegou e começou a chover né Prusco. Caiu o mundo cara, só um detalhe, sobe 5 dias na Bahia, justamente sobeu aquele 5, começou na segunda. Agora, conta pra nós, como mecânico da Shimano, qual foi o momento mais crítico daquela semana? Agora, pessoal, acho que foi o primeiro dia, depois do prólogo, a primeira prova depois do prólogo. Foi onde choveu muito e acho que assustou um pouco os ciclistas e ficaram meio ansiosos assim pra arrumar as bicicletas, aí foi o dia que mais a gente trabalhou mesmo. É preciso explicar, os pilotos pedalaram 140km, subiram alguma coisa ao redor dos 3.000m, foi isso mesmo? Foi o pior dia. Debaixo de uma chuva, de um toró, e aí quando eram 6 horas da tarde havia 120 bicicletas tops, tops, para serem consertadas. E pelo que se viu não tinha uma peça inteira. Como é que se resolveram essa piada? Olha, o que a gente mais fez foi a troca de pastilha, regulagem de câmbio, troca de muita sujeira nos cabos de câmbio e tal, devido a chuva, devido as condições do terreno que estavam. Então, foi a noite inteira, a gente trabalhou a noite inteira, dando o máximo mesmo daquilo que a gente podia, para dar condições para os pilotos correrem no dia seguinte. Agora, qual foi o momento mais difícil de toda aquela semana? Foi essa segunda mesmo? Não, foi nos últimos dias que o cansaço foi batendo, a gente virava todas as noites trabalhando, então, acho que no final da semana foi bem cansativo mesmo. Era difícil prestar atenção, se concentrar direitinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Todas as bikes que a gente mexeu completaram a prova, o pessoal pegou o pódio, foi muito emocionante. Agora, para terminar a nossa entrevista, o que ficou mais bacana desse evento, que foi o único no país, o primeiro ultramaratona do porte da Cape Epic, da Trans Hobby, o que para você, Lucas, foi mais marcante no evento, em todos aqueles dias que eles tiveram na Chapada Diamantina, debaixo do temporal quase todo dia. Olha, Bruce, foi a superação de cada um, tanto dos pilotos, quanto da equipe de apoio, dos staffs da Claro também, acho que a superação que todo mundo teve. Foi um trabalho em equipe, a gente conseguiu sincronizar o que a gente estava fazendo, acho que essa experiência foi inigualável, assim, foi levar para a vida inteira. É, vocês estão pensando que é só piloto que passou o perrengue lá, cara? A equipe da Shimano passou como óbvia lá, então é para você, vou te contar, se não fosse o apoio meu de Shimano, não ia ter prova, não ia acabar, o troço não ia acabar. Portanto, cara, quando você vê o ciclo da Shimano na prova, dando o perrengue, você pode ficar tranquilo que você não está a pé, não é, Lucas? É verdade, pode contar com a gente que estamos juntos. Que maravilha, nós na Fita TV. Yeah!